Música Durante a jornada acadêmica integrada, a UFSM sediou o evento Diálogos Latino-Americanos, que tem o propósito de discutir temas como sustentabilidade, meio ambiente, desenvolvimento e democracia a partir da integração dos países do Norte e do Sul. Eu creio que a aproximação dos mestrados, das universidades, ele é um espaço privilegiado que está nos proporcionando essas conexões e oferece a possibilidade de nós intercambiarmos as pesquisas que cada um está fazendo, mas acima de tudo e mais do que as pesquisas individuais, é promover um espaço de pesquisa coletiva sobre experiências exitosas de integração, de desenvolvimento, de sustentabilidade, que é o nosso enfoque. Não se trata de um desenvolvimento de produzir mais do mesmo, mas um desenvolvimento que quer pensar a distribuição da qualidade de vida, do bem viver, como um norte que a humanidade precisa resgatar. Um dos principais pontos de discussão do evento foi a importância do desenvolvimento estratégico e a aproximação entre os países da América Latina. Não temos que seguir trazendo o conhecimento do norte e aplicá-lo mecânicamente no sul, como ha sido a nossa história. E por isso, em minha opinião, somos povos subdesenvolvidos. Porque nós traemos mecânicamente as teorias, o pensamento, a filosofia, a ciência, a tecnologia do norte e aplicamos mecânicamente no sul. Obviamente, o conhecimento mundial é bom, todo o conhecimento é bom, mas o conhecimento surge de acordo com as necessidades dos povos. E nossos povos têm particularidades e necessidades que são próprias de nossa realidade geográfica, cultura. O evento contou com duas mesas de discussão e debate e palestrantes de diferentes lugares do país do mundo. Mais do que nunca, este sonho antigo de pós-independência dos anos 50, dos países não alinhados, enfim, está a ganhar hoje mais força e mais legitimidade para que seja continuado, para que precisamente esse diálogo, enfim, entre os países do sul ganhe mais força e integração entre eles ganhe mais força. Legenda por Sônia Ruberti